Se você puder fazer um favor pra mim, por gente... Por favor É que a minha mulher tá passando mal, a gente vinha a vida aqui E deu uma tontura nela e ela tá passando mal Vou pegar meu carro ali pra levar ela pro hospital Só segura um pouquinho pra mim Tá ruim rapaz, não tá nem falando direito aqui Tá ali, aquele branco ali ó, aquele branco ali Só segura aqui pra mim, faz favor Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai conversando com ela aí É Bia, o nome dela é Bia Vai conversando, vai conversando Fica boa aí, já já tá boa viu Aí vai pegar o carro pra senhora ali Já já será melhor Fica sossegadinha, que não tem problema Que isso Ai que sacanagem Ai muito bom Pra mim enquanto eu vou pegar meu carro ali Mas o que que ela tem? Ela é muito doente, sabe coitadinha Faz uns dois anos que ela tá doente Do outro lado da rua ali ó Eu só vou encostar o carro pra levar ela pro hospital aqui Senta aqui pra segurar ela pra mim por favor Vai conversando com ela pra animar ela, por favor É Bia, Bia Bia Por favor tá, eu já venho já, tá, vou pegar o carro lá Meu nome é Bia Que isso, ela vai Ih, ela tá doentinha Deixa ela ver que ela tá morta pra você ver Meu nome é Bia Meu nome é Bia É só você ficar um pouquinho com ela enquanto eu vou pegar o carro Por favor tá Ah meu Deus, tô preocupado Ele pede pra mulher tomar conta Eu vou pegar o carro ali e já volto tá Obrigado viu Ai vai lá, vai lá minha senhora Toma conta da mulher que tá passando mal Isso, ela tá morta minha senhora Já vem Já vem Moço Ai que maravilha Ai que maravilha Ai que maravilha Faz por favor pra mim aqui, meu cara tá ali ó É o cara ali ó Aquele vermelho ali Só vou dar uma ré aqui ó Senta aqui pra você segurar ela pra mim Não mexe muito não Que quando é assim os ventos falam que não pode balançar muito né Não mexe muito não tá Muito Eu já volto já tá É rápido né Ah lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Pô vai Não mexe muito não ó Que os médicos falam que não pode balançar muito Eu não sei o que que é ó Eu vou pegar o carro e já venho já Moço Rui hein O senhor pode olhar só um pouquinho lá pra mim aqui enquanto eu vou pegar o carro Sim, vai lá Tá O senhor sabe dirigir? O senhor só pegava o carro lá pra mim não Sei, eu sei dirigir Não, mas fica aqui que tá com segredo, vai disparar o alarme lá e é pior Senta aqui senhor Senta aí Vai conversando com ela pra animar ela que eu tô preocupado Ela não quer Vai conversando com ela, senhor Geraldo Eu vou pegar o carro Sabe como ficou? Te acidentou? A senhora se acidentou? Não fala Não fala A brincadeira de hoje é assim A brincadeira de hoje é assim